Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos. Feliz Jesus que tem o Senhor e brilham os seus caminhos.